Fala pessoal! A maior empresa pet do multinível não para de apresentar novidades. Focada em um dos segmentos que mais cresce no Brasil, a Dogui mais uma vez apresenta uma grande inovação. O localizador pet do Gui. Quem aqui tem um pet e se preocupa de verdade com seu animalzinho, precisa conhecer agora esse produto revolucionário. Você conhece alguém que tem pet ou alguém que teve seu animalzinho perdido por aí? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, você precisa conhecer o localizador pet do Gui. Tenha mais segurança para localizar seu pet, inclusive em situações de fuga. O localizador pet do Gui é fabricado com personalização em resina. Trata-se de material muito resistente, adequando-se à rotina do seu pet sem restrições. Esse é um dispositivo de localização para ser utilizado na coleira do seu pet, permitindo a interação de quem o encontrou com nossa tecnologia. A parte frontal do nosso localizador pet é personalizado com a marca Dogui. E o verso contém a tecnologia do QR Code, com um número sequencial para cadastro, junto ao sistema da Dogui. Olha que legal! Quando você encontrar um animalzinho com o dispositivo pet do Gui, basta você fazer a leitura do QR Code, automaticamente quem o encontrou obterá seus dados pessoais e poderá entrar em contato com você, informando que seu amiguinho foi encontrado. Assim que você receber seu localizador pet do Gui, cadastre em nosso site. Inclua todos os seus dados, como nome completo, endereço, telefone e outros. Não esqueça também de colocar os dados do seu pet. Pesquise! Não adquira produtos demasiadamente caros e não fique refém de mensalidades. Como localizador pet do Gui, seu amiguinho terá mais segurança e agilidade para voltar para casa. Se a segurança do seu pet é tudo para você, entre em contato com a Dogui do Brasil, através dos nossos canais de atendimento, para adquirir o seu localizador pet do Gui. É a tecnologia disponibilizada pela Dogui, permitindo mais segurança para você e seu pet. Entre em contato conosco. O localizador pet do Gui é um dispositivo de localização para ser utilizado na coleira do seu pet, permitindo a interação de quem o encontrou com nossa tecnologia. Acesse o site www.dogibrasil.com.br e cadastre seu pet. Não se esqueça de mencionar o número do LP, localizador pet, que estará em seu poder. Esta informação é imprescindível para o cadastro completo. É isso aí, pessoal! A Dogui é a grande aposta das vendas diretas pet no Brasil. São inúmeros benefícios e produtos com valores acessíveis de verdade. Na Dogui, você compra mais barato que no mercado. Pode apostar! E ainda ganha dinheiro compartilhando a oportunidade. Fale com o líder da Dogui agora! Clique abaixo no link na descrição do vídeo, ou fale com quem te enviou esse vídeo e tenha mais informações. Em breve a gente volta com mais novidades. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!